A seleção brasileira fez nesta segunda-feira o reconhecimento do gramado da Arena Fontenove, em Salvador, palco do jogo contra o Uruguai, válido pela 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. A imprensa teve acesso apenas aos 10 primeiros minutos do treino, quando os jogadores realizaram ali uma roda de bobinho. No entanto, em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior confirmou a escalação. Apenas uma mudança em relação à equipe que empatou com a Venezuela na última rodada das eliminatórias. Suspenso, Wanderson dará lugar a Danilo na lateral direita. Dessa forma, o Brasil deve ir a campo com Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e Abner Vinícius na lateral esquerda. No meio de campo, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha. E no ataque, Savinho, Igor Jesus e Vinícius Júnior. Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira na Arena Fontenove, a partir das 9h45 da noite. O meia Gerson, apesar de não ter participado dos primeiros treinos em Salvador, deve ser mantido no time titular. Essas são as informações da Seleção Brasileira de Salvador, repórter Nuno Krause.